Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar da história do cara que no dia de receber o pagamento, recebeu um milhão e meio. E ainda a história da família que não usa papel higiênico. O Onca, assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando Mas quem é a gente pra julgar? Não é mesmo? Vamos ao vídeo. É, né, porque as pessoas, elas falam, falam, falam. Aí depois que falou bastante da vida do outro, fala, mas quem é a gente pra julgar? Não é mesmo? Antes de começar esse vídeo, me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho, o Onca. Tem ainda meu outro canal no YouTube que é o Freak TV. Siga também a produção no Instagram pra não esquecer, já deixa o seu like agora. E verifica se você continua inscrito no canal, ativa as notificações pra receber os próximos vídeos, tá bom? Pra começar esse vídeo, olha, vamos diretamente para o Chile. Porque foi lá que aconteceu isso. Mas antes, responda essa pergunta nos comentários. Suponhamos que você tá lá de boa trabalhando, quer dizer, de boa não, porque às vezes o emprego não é o que você queria da sua vida. Mas suponhamos que você trabalhou o dia inteiro, aí você pensa, bom, vou pra casa que pelo menos amanhã é dia de cair o salário. É pouco? É, mas vai cair. Eu vou pagar os boletos. Aí no outro dia, do nada, do nada, você acorda e vai olhar, nossa, deixa eu ver quanto caiu, né? Vamos ver se não teve muito desconto esse mês. Aí quando você vai olhar na conta lá, um milhão e meio, imagina? Um milhão e meio de reais. Claro que não foi reais nesse caso, porque o dinheiro lá do Chile, no Chile é o quê? Peso chileno, é isso? Eu não sei, eu nunca fui muito bom em sociologia. Mas enfim, isso aconteceu com um trabalhador lá no Chile, exatamente assim. Ele trabalhou o dia inteiro, de boas, foi pra casa, achando que, né, bom, pelo menos vai cair o salário. No outro dia, ele acordou com um milhão e meio na conta. O que você faria? Porque nesse caso dessa notícia, sabe o que o cara fez? Fugiu. O maluco fugiu, acredita? O cara viu que a empresa pagou um milhão e meio e fugiu. A empresa, obviamente, né, tentou entrar em contato com ele, porque o salário dele não é nem perto de um milhão e meio, né? Mas a empresa falou, bom, algum erro aconteceu. Quando a empresa viu o rombo na conta deles, né, eles falaram, olha, o que que tá acontecendo aqui? Tem um rombo de um milhão e meio do nada. O que que tá acontecendo? Aí foi ver quem foi responsável por fazer esse pagamento. Quando foi ver, o pessoal do RH pagou errado. Alguém digitou zeros a mais no pagamento desse cara. A empresa percebeu que tava faltando um milhão e meio na conta deles e foi tentar buscar onde tava esse um milhão e meio. O que que tá fazendo essa falcatrua? Né, isso aqui é falcatrua, né? Quem tá lavando dinheiro aí? Foram ver a lista de pagamentos lá, já que era a data do pagamento, e viram lá que foi pago para um determinado funcionário um milhão e meio. Ligaram pro funcionário, ninguém atendeu o telefone. Ligaram duas vezes, ninguém atendeu o telefone. Ligaram três vezes, ninguém atendeu o telefone. Aí falaram, bom, a gente tem o endereço dele, tem os dados dele, tem documento, tem tudo desse cara. Sumir esse cara não vai. Aí, o que aconteceu? À tarde, tentaram ligar pro cara de novo. Até que finalmente conseguiu falar com ele. O cara falou, ah, não, eu vi assim que realmente caiu um dinheiro na minha conta, caiu meu salário aqui, um milhão e meio. Caiu meu salário aqui e tal, pá. Aí a empresa falou, ó, seguinte, aconteceu um erro aqui, né? Alguém digitou o número errado, pagou o valor errado. Será que você podia, né, vir até o banco, assim, pra poder fazer essa transferência de volta, né? Porque pagou o dinheiro errado, é mais fácil, a gente resolve logo isso. Fica com o seu salário, já devolve o restante e pronto, acabou a história aí, né? E o cara falou, ó, claro, sim, eu não atendi antes porque eu tava dormindo, né? Meio que perdi a hora hoje. Mas fica tranquilo que eu vou sim ir no banco lá e tal. Vai sentar o banco, tá bom? A empresa foi lá, ah, tudo bem, a gente se encontra lá então, na porta do banco, faz essa transferência, né? E explica lá pro gerente que foi um erro e tudo mais e pronto, tá resolvido. Então, chegou a hora do encontro marcado. A empresa foi até o banco, o cara também foi, quer dizer, o cara não foi. A empresa foi até o banco e ficou lá esperando. O cara não apareceu, tentaram ligar de novo pro cara e o cara simplesmente não atendeu mais. Começaram a caçar o cara no endereço dele, não tava mais lá, tinha mais ninguém na casa. O cara simplesmente, ó, fugiu, sumiu no mundo com um milhão e meio. Passado alguns dias, esse cara deu sinal de vida. O que que ele fez? Mandou advogado, olha essa história. Mandou advogado pra empresa, o advogado dele, contratou um advogado, né? Provavelmente um advogado caríssimo, que, olha, ia ganhar uma causa boa aí, né? De um milhão e meio. Mandou esse cara levar na empresa uma carta de demissão. Sabe aquelas cartinhas que tá próprio punho falando que você se demite, né? Tem empresa que exige que você faça exatamente a própria punha, não adianta nem só assinar. O cara levou uma carta de demissão, simplesmente dizendo que, ó, seguinte, não quero mais. Cansei desse emprego. Caiu meu salário aqui, ó. Precisa nem pagar o, como é que fala? O aviso prévio. Me dispensa do aviso prévio, não quero receber nada disso, pronto. O meu trabalho com essa empresa acabou aqui. A empresa, obviamente, falou, mano, você tá maluco, Joe, né? Pagou um milhão e meio pro cara. Errado. E o cara passa uns dias sumido. Depois ele manda uma carta de demissão, achando que é assim a vida. Simplesmente isso. E aí, esse advogado falou que o cliente dele não iria devolver o dinheiro porque o cliente alega que o erro não foi dele, foi da empresa. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Não sei como que é as leis lá no Chile. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, mesmo se for um erro assim, se eu não me engano, a justiça bloqueia tudo, não é? Já teve outros casos que eu comentei aqui. Se eu me lembro bem, eu já falei de um caso parecido aqui. E aí, a empresa fez o quê? Abriu um processo por apropriação indevida do dinheiro. É tipo apropriação indébita, é assim que fala, né? Tem uma palavra bonita pra isso, mas eu acho que é isso. A empresa, então, abriu esse processo e agora o caso tá na justiça. Mas, nenhuma matéria sabe dizer, pelo menos nenhum repórter até o momento sabe dizer, acho que a polícia também não. Onde esse cara tá? Um milhão e meio. Dá pra ir longe, hein, com o milhão e meio, né? Dá pra ir longe, dá pra ser, olha, dá pra ser sumindo o mundo pra sempre. Um milhão e meio, acho que dá. Se bem que eu não sei exatamente como esse cara fez pra não pegarem o dinheiro de volta administrativamente, né? Porque eu acho que se a empresa provar pro banco que foi um erro, acho que o próprio banco devolve o dinheiro. Não sei como é que funciona isso, mas as matérias não explicam exatamente como esse cara sumiu com o dinheiro também. Porque ele não ia sacar um milhão. Como é que você anda com um milhão sacado, né? Não tem como. Se ele transferiu pra conta de alguém, essa pessoa também ia entrar no processo, né? Eu acho que ele sacou uma parte, né? Porque não diz exatamente, então eu acho que ele sacou uma parte, se ela comprou bitcoin, já era. Comprou criptomoedas, já era. Ninguém pega mais, pelo menos até o momento. Eu acho que é assim que funciona. E aí, até agora, não se sabe como vão recuperar esse dinheiro, aonde tá esse cara, e simplesmente a história está por aí. A empresa abriu o processo e a polícia tá caçando o cara, porque sumiu com um milhão e meio pagos errado no seu salário. O que você faria, quer dizer, o que você faria, a maioria, eu acho que eu imagino que só ia escolher o lugar pra ir. Então a melhor pergunta talvez seja, pra onde você iria? Você devolveria? Ah, eu acho que eu não ia conseguir gastar esse dinheiro, eu acho. Um milhão e meio é um dinheiro pro resto da vida. Acho que eu nem tenho tempo de vida pra gastar um milhão e meio. Dá pra gastar? Dá pra gastar assim, né? Não, dá. Dá assim, acho que um meizinho aí eu gasto. Comenta aqui embaixo o que você faria, se fosse com você que acontecesse isso. Risca. Inverte. Agora, olha, vamos pra essa outra matéria, que é a família que diz que não usa papel higiênico. Essa família que você está vendo é a família Allen. Eles vivem em Ontário, no Canadá. E são uma família que inclusive posta vídeos no YouTube, se eu não me engano, sobre sustentabilidade. Porque eles afirmam que o quão mais sustentável for a vida deles, é melhor pra eles e para o mundo. O que eu concordo, né? Se você leva uma vida sustentável, tem empresas também que hoje em dia investem mais na sustentabilidade, né? Tudo isso a gente vê que aí é pra melhoria do mundo, né? Não sei se vai resolver tudo, mas ajuda. No caso deles, eles falaram que pararam de usar papel higiênico exatamente pela sustentabilidade. Tudo isso começou um pouco antes da quarentena, sabe? Quando começou a fechar tudo. Porque eles tiveram um bebê recentemente, né? E nesse bebê, eles antes usavam fralda descartável. Tudo descartável, né? Quando a pessoa tem neném, ela usa muita fralda, né? Você vai na casa de quem teve neném. Toda casa de quem teve neném recentemente, tem uma parede só de fralda. Tudo que ela pede e que ela deseja ganhar, né? De qualquer conhecido, é um pacote de fralda. Então, geralmente, eles têm também lá a parede. Tinha a parede de fralda. E eles viram que tava gastando demais com fralda, né? E começaram a pensar, bom, olha, as dívidas tão aumentando, né? Chegou aí a quarentena, tá fechando tudo. A gente não tá conseguindo ganhar dinheiro com mais nada, né? A crise chegou. O casal tava em crise. Tava devendo um monte aí na praça, cheio de dívidas. E aí, começaram a reparar onde que eles podiam cortar custos, né? Porque é natural que você vai cortando ali supérfluos, né? Pra tentar fazer com que o dinheiro que você ganha se encaixe no dinheiro que você gasta, né? Porque o ideal é isso. Pelo menos, no mínimo, o que você gasta tem que ser o que você ganha. Quando você começa a gastar mais do que você ganha, aí tem um problema. Então, eles começaram a tentar reduzir esses gastos da vida. E vira aí que talvez o primeiro que pudesse retirar seriam as fraldas descartáveis da criança, coitado. Foi logo na criança. Tiraram as fraldas descartáveis, começaram a usar a fralda de paninho, né? Que dá pra lavar e tal, e tudo mais. E aí, começaram também a cortar outra coisa do neném. O primeiro a ter tudo cortado foi o neném. Tiraram também o lenço umedecido, né? Falaram, bom, o lenço umedecido é um corte que dá pra fazer, né? De custo. Tiraram também o lenço umedecido. E aí, falaram, e agora, gente? Já tá sobrando um dinheirinho aqui, já tá quase dando pra pagar as dívidas, mas tem que tirar mais. E aí, foram aonde? Fizeram, fizeram as contas e viram o quanto eles gastavam por ano em papel higiênico. E pensaram, pelo menos eles falam nas entrevistas, que a conclusão que eles chegaram é que comprar papel higiênico é literalmente jogar dinheiro no lixo. Falaram que, se cortar o papel higiênico, ia sobrar um dinheiro que eles não precisavam gastar, podia pagar dívidas com esse dinheiro. E pra o momento de usar o papel higiênico, né? Quando for no banheiro lá, não importa se é número 1 ou número 2, usa paninho. Assim como tava usando as fraldas do neném, assim como tava fazendo tudo com o neném lá que não usava mais papel, nem nem sumedecido. Vamos usar o paninho. Esse momento de usar o paninho, pra mim, parece um tanto quanto incômodo, né? Porque eu entendo que, realmente, papel higiênico tá muito caro, né? Podia ser mais barato, porque, né, é só um papelzinho ali pra você olhar pra ele uns segundos e depois jogar fora. Pra isso, é coisa assim. E a gente que nem olha, é só jogar fora. Mas, realmente, é bem caro, né? Se você pensar bem quanto tá custando o papel higiênico, a produção, no mercado que a gente paga. O pacote, a gente compra com 4, né? Porque o apartamento é pequeno, não dá pra comprar os pacotes de 8, não tem nem onde guardar. A gente compra de 4, é o quê? Uns 16 reais um pacote? 12, 14, depende do tipo de papel, né? Se você quer folha normal, dupla ou tripla. Mas, enfim, você vai pagar aí, sei lá, de 12, mais barato, talvez. Tem uns até de mais caro, né? Você compra aqueles pacotão de 12 rolos, assim, né? Uns 40 conto. Enfim, tá caro. Mas, eu fico pensando o momento de... Além de um momento de usar o paninho, quem lava esse paninho, né? É a primeira coisa que você pensa, né? Imagina, você tá lá no banheiro e tal, e fala, agora é hora de limpar. Aí você olha do lado do vaso, tem um... Como é que eu posso dizer? Um... Não é um calhamaço. Uma montanhinha, assim, só de paninhos para, né? Usar no banheiro. A pessoa vai lá, pega um, dá aquela limpada, ou aquela secada. E aí fica sujinho e faz o quê? Dobra e coloca no cantinho até alguém lavar, né? Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Mas, calma, porque eles explicaram bem a situação, exatamente como ocorre. O que, na verdade, ocorre é que eles usam aí o paninho, que não é descartável. Mas, antes de usar o paninho, tem que dar uma lavada. Então, não é assim direto. Vai no banheiro e já usa o paninho. Eles vão lá no banheiro, depois de ir no banheiro, dá uma lavada, né? Para tirar o grosso, né? Deve passar um sabãozinho neutro ali e tal, para não dar uma ardida, depois não ficar assado, né? E aí, depois de limpo com água, usa o paninho. Mas, que chama a atenção, sem dizer, a família que não usa papel higiênico, isso chama. Porque foi isso que me chamou a atenção nas matérias. É por isso que eu fiz o título desse vídeo, né? Porque realmente chama a atenção. É sustentável? Não sei se é tão sustentável assim, porque o que eles usam para lavar o paninho? Usa mais água para lavar o paninho. O papel também vai para o lixo e vai para o lixo orgânico, né? Não vai para o lixo reciclável. Então, são duas formas aí que você não tem tanta sustentabilidade assim, tanto usando papel ou não usando papel. Então, vai usar sabão para lavar o paninho, vai usar água, vai usar seu tempo da vida para lavar o paninho. O quão sustentável realmente é você não usar mais papel higiênico? Será que dá uma diferença para o mundo assim? Eles falaram que com o dinheiro que economizaram agora, que entraram nos eixos, conseguiram pagar as dívidas deles, não tem mais dívida. Mas, eu não sei até o quanto realmente é favorável para o mundo não usar mais papel higiênico. Se você é uma pessoa que estuda esse tipo de situação, de sustentabilidade, de melhorias para o mundo, que já fez essa conta, né? Do quanto, se o ser humano não usasse papel higiênico, qual seria o benefício para a humanidade? Comenta aqui embaixo. E você imaginar que o cara sumiu com um milhão e meio da conta? Olha! E a família que falou que não usa papel higiênico, que usa paninho, pela sustentabilidade, eu acho que é mais para economizar, porque, né, realmente está caro. Não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia, deixa o like e assinou outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!